Bom, uma das duplas mais importantes do estado de Goiás, com uma história linda que nós vamos contar pra você no decorrer do programa. São 40 anos de sucesso. Senhoras e senhores, Matão e Monteiro! Ela já chega bem cedo, me tira do sono Faz um chamego e me diz que sou seu dono Com seu jeitinho manhoso de quem nada quer No fim eu acabo, seu homem é minha mulher Assim começa outro jogo, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão Mordão, mordão, mordão Que paixão recolhido, hein? Cezé de Camargo, nosso grande amigo, nos presenteou esta canção Assim começa outro jogo, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração E o que que a gente não faz por amor? E o que que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido Na solidão Matão e Monteiro no Matão do Brasil Alisson Brasil Vou falar pra vocês Que morragia de prazer recebeu vocês aqui, viu? Morragia de prazer em mim, Alisson Que maravilha Lindo o programa Parabéns, viu? Você esteve lá atrás com a gente Eu falei, ó Nós temos que fazer um especial com o Matão e Monteiro Que prazer Está com você lançando o DVD 40 anos de Matão e Monteiro Pois é, eu falei antes de vocês entrar E nós vamos, no decorrer do programa Nós temos muita coisa bacana pra contar Muita história Eu comentava com o Jefferson Vocês aqui no Goiás É igual o Juliane Jardel no Paraná Sim, maravilhosa Que vocês conhecem, inclusive Claro Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar do DVD Vamos falar dos artistas que participam Tem muita coisa boa Tem Vocês vão cantar ao vivo os grandes sucessos de Matão e Monteiro Ao vivo e a cores Com certeza Tá bom? Fica à vontade Recebe os aplausos da plateia Senta ali com o Jefferson e com o João Reis Obrigado, obrigado A nossa produção encontrou um jeito bem bacana de você participar do nosso programa É o seguinte Você que tá assistindo o nosso programa Posta uma foto Deixa Posta uma foto sua no Instagram Deixa um recadinho A sua cidade O seu estado A gente vai repostar Além disso A gente vai De você participar aqui com a gente do programa A gente também vai divulgar O seu Instagram pro Brasil Olha que legal Nenhum programa de TV Fez isso ainda no Brasil Nós somos o primeiro Você vai postar no Instagram Vai marcar o nosso modão do Brasil oficial E a gente vai repostar E vai mostrar aqui no programa Vai divulgar o seu Instagram aqui no modão Um jeito gostoso do povo brasileiro participar com a gente